Essa nova casa esconde segredos da pirâmide misteriosa que dá o prêmio grátis Salve, salve rapaziada, aqui quem fala é o Magal E galera, no vídeo de hoje, mano, eu tô aqui com o meu parceiro e o GD Salve, salve rapaziada, aqui quem fala é o GD E rapaziada, no vídeo de hoje, mano, a gente vai investigar alguns rumores que saíram da nova casa E pra quem não sabe, houve uma atualização no Brookhaven ontem E mano, essa atualização tá demais, a gente já viu as casas Quer dizer, a gente viu um pouco da última casa, né GD? É, e faltou algumas partes ali, né, porque a casa desapareceu misteriosamente Não, não, é que faltou luz na casa Ah, tá, aí ficou tudo escuro É, aí ela desapareceu, entendeu? Ah, eu entendi Mas enfim, rapaziada, antes da gente ir pro vídeo, eu vou pedir pra vocês fazerem um desafio um pouco simples Que é o seguinte, vocês vão ter que deixar seu like e compartilhar o vídeo pra um amigo seu E se você for novo no canal, vocês vão ter que se inscrever e ativar o sininho Será que vocês conseguem? Bom, rapaziada, esse desafio vocês podem fazer agora, no meio do vídeo ou no final Mas tem que fazer, tá? E quem fizer, deixem nos comentários, hashtag eu fiz Que eu vou estar vendo tudo, deixando super likezão, super amei E responder a todos vocês, né? E o GD acabou pegando o helicóptero aqui Mas eu não entendi muito bem, ele quer me atropelar, certeza Sai, boy! É o GD, não é o comandante, amigo Sai, boy, vou me esconder aqui Mas, rapaziadinha, assistam o vídeo até o final pra vocês ficarem por dentro desse mistério da nova casa E entenderem o melhor, né? E no meio ou no final do vídeo, eu vou comentar uma palavrinha secreta Que quem comentar vai estar concorrendo com a Sensor Box Então vale muito a pena, tá? E GD, deixou aí do... Ué, cadê o homem? Nossa! Cadê o homem? Ué, cadê o homem? Tô voltando, tô voltando Caraca, velho Olha o que que ele... Ih! Mano Eita Ué Sumiu Você é um mágico Eu sou um mágico Mestre dos magos Ó, ó, pelo que eu tô vendo Colocaram essa casa aqui Que a gente precisa... Precisa entrar Pra saber se tem algum botão ou coisa do tipo lá Então, GD, vamos dar a volta aqui Porque a gente tem que subir ali no telhado Ou então só dar a volta mesmo Belezinha, vamos embora Não sei Será que a gente tem que subir no telhado ou aqui? Ih, ela tá aqui no banheiro Vamos ter que esperar um pouco, calma Calma É, vamos aqui na frente Ó a minha moto aqui, ó a minha moto ali Onde? Aí, ó Ih, cadê tu? Me pulei aqui, ó Ah, eu entrei aqui já Entrou? Entrei Aí, aí, aí Eu tô super mega hiper gigante Eu vou tomar ban Tomei ban Tomei ban Você tomou ban? Ah, ela falou oi Pera aí Oi Posso gravar sua casa? Aí, ó E ela falou não? Não Ah, não, não Foi ela Ah, ela falou claro Então vem aqui, GD Cadê tu? Tô chegando de moto Cadê? Ah, aqui, ó Vem cá, vem aqui Deixa eu te pegar aí Pula, pula aqui Não, aqui na varanda, véi Calma, calma Deixa eu subir em cima da moto E eu vou pular Não, não tô conseguindo Calma aí 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 Pode vir Ah, é moleque Ela falou que vai nos seguindo Ela deve estar achando que a gente vai roubar ela Mas a gente não vai Ó A gente tem que encontrar algum botão Algum lugar secreto por aqui, GD Porque falaram que tem coisa da pirâmide misteriosa aqui Deixa eu ver É, falaram, véi Ó Vamos procurar Nada pra cá Esse espelho tem alguma coisa? Nada Achei, achei Cadê tu? Aqui, aqui na cozinha O quê? Aqui, ó Esse botão aqui, ó Que botão? Aqui, ó No botão do fogão aqui, ó Ah, beleza Mas daí eu ligo o fogão, GD Ué, mas você falou botão É o botão da pirâmide misteriosa, pô Ah Ah, agora eu entendi, cara Eu achei que era botão Botão Bora Será que aqui tem alguma coisa? Não, aqui é só o chuveiro Beleza Aham, aham Beleza Aham Tá Por aqui ainda não tem nada, galera A gente tá procurando Mas pelo visto Tá um pouco difícil Casalinho dessa, né? Sim Pronto Mandar um sim Eita Sim Só um sim Porque assim ainda vai Cadê? Cadê? Achei, achei, achei O quê? O quê? Aqui, ó Esse botão aqui, ó Ah, esse daí é da Lareira 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 Com R Lareira Ué, mas não é Não é botão? É o quê? Mas não era botão? Era Ah, não Ah, é botão secreto, cara É, isso aí Isso aí O quê que ela tá falando? Posso conhecer a prima? Ah, fala sim Fala sim Fala sim É a de cima aqui Fala sim Fala sim Fala sim Sim Vamos Vamos seguir ela Cadê? Ih Ela não vai lá? Aqui, ó Ih, estamos presos Vamos seguir ela Não, mas ela acha que Mas ela acha que A gente vai Vai levar ela lá Não, acho que ela tem Ela tem, ó Tem não Tem sim Não Sim Não Sim Será que ela tá esperando a gente clicar? Sim Perguntei Olha lá Ué Ah, eu vou correr Eu tô comigo Eu também vou correr Eu tô Eu que falei sim, cara Ai, ai, socorro A gente mantém essa casa Corre, corre, corre Cadê você? Não me deixe sozinho Não me deixe sozinho Ficou bem Eu também Deve me esconder Oi, aí Pronto Escondido Onde você tá? Deitado Tô cansado Ela tá descendo aí Ela não vai ver eu nunca Calma aí, eu tô correndo Olha, ela tá procurando a gente Calma aí, eu tô chegando Ela tá lá no último andar Beleza Beleza Nossa, você veio nadando Eu tô sentado aqui Tá aqui Caraca, cara Cadê, deixa eu subir lá Cara, você tá ralando a cara toda no chão Eu sou um ninja Cadê? Ninguém vai pegar Então, ô, GD Vou tentar entrar aqui, velho Pra ver se tem algum botão Bora, bora Vem aí Nossa, você tá plantando bananeira É Caraca Da hora, né Muito bom Calma aí que eu tô subindo de novo Pronto Aí, pega uma cama aí Será que assim passa? Não, assim não Passa assim Passa ou não? É Tem que ser uma ninja Não, pera Uma ninja da aldeia Da fúria Da fúria? Da fúria Aê, moleque Pronto Agora a gente tem que encontrar o botão aqui dentro, velho Pra ver se a gente encontra alguma coisa suspeita da pirâmide misteriosa, né Então, deixa eu Só que aqui é muito escuro, velho Será que tem alguma coisa que dá muita luz? Deixa eu ver a câmera, talvez Não, a câmera não deu nada Eita Por que tem O que é que esse cara tá fazendo aqui? Que cara? Aqui Ai Que susto O que é que ele tá fazendo aqui? Será que tem mais alguém aqui? Ei, cara Quem é você, cara? Ei, mano Calma aí Deixa eu ver se tem mais gente aqui fora O que é isso, meu amigo? O que? Não, não tem mais ninguém aqui fora Cara, ele me contou um segredo Que segredo? Não sei É segredo Como eu Tem uma galera aqui, velho Ele falou que era segredo Ele me contou, cara Eu acho que é muito segredo Nossa, que luz é essa, velho? Aonde? Ué, tem uma luz mal fortuna aqui Onde? Aqui embaixo Entrei Nossa, tem uma luz mal fortuna aqui Aí, pega a lanterna aí Você tem lanterna? Não Então, eu vou dar lanterna pra todo mundo Aí a gente consegue ver as coisas Beleza Tem que encontrar algum botão Ou passagem secreta, mano E se os botões só aparecerem Quando a casa tá aqui? Aí, complicou Porque a gente não tem a casa, velho Cara Fala A gente tem que fazer alguma coisa Que possa mostrar a casa Deixa eu pensar Talvez a gente pode convidar algum inscrito, né? Que tenha a casa Verdade Seria uma boa ideia Ó, sai aí Ó, a luzana que fica aqui embaixo, ó Fica mó luzana aqui, ó Cadê? Não, ué, aqui, ó Ó Fica mó luzana Você não tá vendo? Meu amigo Meu amigo Mas beleza Desce aqui Corre, corre, corre Corre do boi Corre do boi Corre do boi Corre do boi Fugimos do boi Gigante, gigante Ih, me encontrou Mas enfim, rapaziada Então a gente vai fazer assim Ó O inscrito que mais comentar no vídeo Tipo Que comentário, GD? Eu tenho a nova casa É Quem comentar Eu tenho a nova casa Vai participar do nosso vídeo Porque eu vou chamar Podem mandar Tanto aqui no YouTube Quanto no Instagram Que eu vou tá vendo em ambos, tá? Então, mano Comentem bastante Que eu vou tá dando Super likezão Super amém E vou responder todos vocês também, tá? E rapazinha, deixem bastante likezão Pra mostrar que vocês gostaram do vídeo Se você for novo no canal Se inscreva E ativa o sininho Porque é super importante Sai três vídeos por dia Todas vezes de Roblox E também compartilhe o vídeo Pra um amigo seu Pra ajudar a gente, né? E vão lá no canal do GD E se inscrevam lá E deixem likezão Nos últimos vídeos Nos jogos também, tá? Né, GDzinho? É isso aí, galera Lembrando que sai dois vídeos por dia De Roblox lá E vocês vão adorar E vão ser muito bem recebidos No canal do GD Beleza, galera? Então vão lá, rapaziada Espero que tá muito show, tá? Ih, rapaziadinha Antes da gente terminar o vídeo A palavra secreta vai ser Deixa eu pensar Casa nova, GD? Acho que casa nova não é muito longo Nova? Nova casa Não, só nova Beleza Então comenta aí a palavra nova Que eu vou botar nenhum super likezão Super amém Vou responder todos vocês E sortear uma pessoa pra ganhar Quase sem seu box, né, galera? E também, rapaziada Se vocês querem participar De sorteios mensais Se tornam membro do canal Vale muito a pena Porque são sorteios de 400 a 1000 Robux Todo mês Além disso Vocês ganham conteúdos exclusivos do canal E pra quem for inscrito E não conseguir se tornar membro Não tem problema Porque a gente faz Sorteios lá no Instagram Que é Arroba Magalzinho Então vamos lá Segue a gente Que vale muito a pena Além disso Vocês ficam por dentro Do nosso dia a dia Tá bom, galerinha? Então é isso O vídeo de hoje vai ficando por aqui Um beijo Um abraço É nóis Fui Tchau 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 Tchau